Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte meu povo, vamos falar sobre esse campeonato brasileiro aí, porque eu tô achando que ele tá ficando um pouco perdido dentro da temporada do Atlético. Porque cada rodada que chega, existe a discussão. Poupa? Não poupa? Uma galera acha que tem que poupar, outra galera não acha que tem que poupar. O começo muito empolgante do campeonato brasileiro, eu acho que é um fator, mas eu acho que a gente vai se condicionando também. Temporada do Atlético, os principais desejos do Atlético em relação às Copas. Óbvio, é o objetivo do Furacão, são campeonatos mais acessíveis, são campeonatos que realmente o Atlético já se vê na briga pelo título. Me desculpa, mas quem ainda tá muito cauteloso, já se vê cara. O time que tá entre os oito melhores da Copa do Brasil, após classificar contra o Atlético e os oito melhores da Copa Sul-Americana, após classificar contra a América de Cala, ele tá brigando pelo título ali, sabe? Eu nem sei quanto é 100% dividido por 8, mas tenho certeza que o Furacão tem uma porcentagem, uma boa porcentagem, de lutar por duas taças. Duas taças que significariam dois bicampeonatos. Então, são seis jogos pra acabar a Copa do Brasil, cinco jogos pra acabar a Sul-Americana. Tá muito perto e dentro dessa vontade de voltar a ser campeão, que o Atlético, como clube ambicioso que é, naturalmente tem e realmente deve continuar tendo, tem o Campeonato Brasileiro, né? Um Campeonato Brasileiro que já foi a menina dos olhos de muita gente. Afinal, vai completar 20 anos do título de 2001 essa temporada, o início arrasador de quatro vitórias seguidas mostrava que o Atlético, se focasse na competição, naturalmente ia chegar numa posição de disputa, mas pra muitos também fica muito complicado você disputar o Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras, sabe? Times que tem mais elenco, times que tem mais capacidade de lidar com mais frentes. Porque o Atlético tá tendo que escolher. Não, agora é aqui. Não, agora é aqui. Não, agora é aqui. Se tivesse um elenco mais recheado e mais caro, acho que o Atlético financeiramente ainda não está no nível dessas equipes, eu acredito que a gente poderia ter uma sinalização assim, beleza, a disputa pelo Campeonato Brasileiro realmente é algo que o Atlético pode optar, assim. Eu acredito, se focasse, no G4 era uma possibilidade real, mas se focasse mesmo, assim, se o Atlético não poupasse contra Santos, se o Atlético não poupasse contra Ceará, não poupasse contra Galo, olhasse cada jogo uma final, como o Antônio fala, ser candidato real ao próximo jogo, eu acho que dava para o Atlético chegar um pouco mais longe do que a temporada indica que ele vai se dedicar e, naturalmente, o que a tabela está esperando para o Atlético, sabe? Porque eu não vou mentir para vocês, gente. Eu não vou mentir para vocês que o Atlético, da maneira que vem levando o Campeonato Brasileiro, vai brigar por G4 ou vai brigar por título. Pode acontecer, mas está se mostrando cada vez mais improvável. Está se mostrando cada vez mais difícil. Acredito que a briga do Atlético vai ser no G6. Vamos ver como o Atlético vai conseguindo administrar, sabe? Porque de pontos perdidos, a temporada já vai presenteando muito o Atlético. Já tem muito ponto perdido aí, então a gente precisa minimizar essa quantidade de erros, sabe? Porque o Campeonato Brasileiro, ele vem sendo marcado por essa bipolaridade, assim. É um Atlético, dentro do mesmo jogo, muito intenso, que cria oportunidades, mas às vezes parece um Atlético muito frágil. Nosso último jogo na competição contra o Galo mostrou isso. Um Atlético mostrou uma intensidade gigante para agredir o Galo, mas também um Atlético que cedeu dos gols de uma facilidade. A gente pode falar de arbitragem, a gente pode falar de tudo que a gente quiser. Mas, no geral, no geral, vai por aí. E, óbvio, sem abandonar as copas, né? Porque o Atlético joga contra o São Paulo nesse sábado, mas eu tenho certeza que está com a cabeça na LDU na quinta-feira. Que vai ser um jogo muito, 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 muito complicado lá em Quito. O Atlético vai ter que se virar em 35 para vir com um resultado bom de lá. E sabe, né? Que também se ficar deixando o Campeonato Brasileiro de lado, pode ser um ponto irreversível. Então, a gente vai falar agora desse confronto contra o São Paulo, que também é um time que está focando em Copas, sabe? Esse problema que a gente está debatendo aqui, essa questão que a gente está discutindo aqui, não é algo específico do Atlético. Eu acho que o Fluminense está mais ou menos assim, está vivo na Libertadores. E na Copa do Brasil, São Paulo, o próprio Atlético Mineiro, cara, vai chegar algum momento que esses times que estão em brigas maiores que o do Furacão, Galo, Flamengo, eles vão sentir a diferença, por exemplo, em relação ao Palmeiras. O Palmeiras já foi eliminado da Copa do Brasil, o Palmeiras tem uma vantagem. E sim, gente, é uma vantagem. Não estamos inventando aqui. É uma vantagem. Fortaleza não está na Sul-Americana. É uma vantagem. Bragantino caiu da Copa do Brasil para o Fluminense. É uma vantagem. É muito doido falar de calendário no futebol brasileiro, que parece que os piores times, os times que já foram eliminados, eles naturalmente têm essa vantagem. Mas sobre o jogo, cara, eu acho, eu acredito que quando sair a escalação daqui a pouquinho, a gente vai estar em live, eu tenho certeza que o Atlético vai de time titular. Certeza, sim. Acho que pelo jogo sem casa, acho que o Atlético, no Campeonato Brasileiro em geral, ele vai administrando, sabe? Jogos fora de casa, time reserva. O jogo contra a Lideu tem um intervalo maior também, sabe? O Atlético vai ter domingo, segunda, terça, quarta. E o jogo é só na quinta, óbvio, tem uma viagem longa para o Equador nesse cenário aí. Mas eu acho que é mais confortável você ter esse tipo de atuação. A gente já viu o Bissoli treinando, chegou o Nico Hernandes, mas acho que ainda não vão ser opções para o jogo contra o São Paulo. Mas um São Paulo que, mesmo se vier com um time titular, coisa que eu não acredito, a gente tem um ponto a ser chamado, atenção, que é a ausência do Rigoni, né? O Rigoni é basicamente o Terence dos caras. O cara que chegou, o gringo que chegou, deu uma resposta, vem jogando muita bola. E esse é até um duelo interessante, assim, falando em questão mercadológica. Duas situações de mercado um pouquinho diferentes, Rigoni voltando à Europa, Terence atacando na América do Sul, mas os dois chegam e se adaptam muito rápido. Então, não é só falando dessa capacidade dos jogadores, mas do entendimento dos dois treinadores, dos treinadores gringos. Outro confronto bem interessante, sabe? Mesmo vendo várias fragilidades dentro do trabalho do Crespo, acredito que é um trabalho que também possa ser debatido em relação a... possa ser debatido em relação a como a gente enxerga que uma equipe possa jogar um futebol bonito, tendo desempenho, tendo calma, sabe? O Crespo já bateu em vários momentos nessa questão da calma. Acho que o Atlético, ele precisa tomar muito cuidado com a amplitude gerada pelos pontos no 3-5-2, com a capacidade de saída de bola dos zagueiros. São Paulo é um time que não vem conseguindo resultado em vários momentos, mas ele nunca abdica de jogar bola. Então, os pontos vão tentar encontrar os jogadores pelo meio para impor essa velocidade. É um time que pressiona muito, sabe? Então, esperem pressão, esperem muita velocidade para concorrer com os nossos zagueiros. E a gente vai falando mais sobre esses fatores que a gente vai ver dentro de campo na live do jogo. Mas acho que vai ser um bom jogo, um jogo interessante, independente de qual opção que os times vão seguir. Mas é aquilo, né? O Atlético precisa em algum momento focar sim no Campeonato Brasileiro. A campanha continua sendo boa. Eu botei ali de metas 30 a 35 pontos por turno. O Atlético tem toda a condição de bater esse 30 a 35. Tem São Paulo, tem Corinthians, tem Cuiabá, tem esporte, times possíveis de pontuar. Ainda tem Flamengo, ainda tem Palmeiras. Então, o Atlético tem condição de bater sim uma pontuação interessante nesse primeiro turno. E o que vai mostrar também um pouco dessa firmeza desse trabalho do Antônio, da comissão técnica em geral. É um trabalho que realmente tem muitos méritos. E conseguir levar essas várias frentes juntas é um desses méritos. É realmente algo muito significativo, é algo muito importante. E eu acredito que o Antônio vai poder bater no peito e falar Cara, vamos levando e vamos vencendo. Vencer parece ser uma palavra muito significativa dentro desse vocabulário, dessa comissão técnica do Atlético. E eu acredito que continuar vencendo no Campeonato Brasileiro também é um ponto. Porque, cara, de verdade, assim foi o que eu falei. Só de estar em duas quartas de final, pra mim, já é muito foda a temporada do Furacão. Muito foda mesmo. Mas torcioso pra ver um jogo completo, ainda sem Bento e... Sem Santos e Abner, que estão voltando, né? Bento e Nícolas continuam na vaga. Mas daqui a pouquinho a gente vai ver força máxima do nosso Furacão em confrontos dificílimos. E a gente torce pra que a temporada chegue pra gente pegar esse tipo de confronto, né? Seja no Brasileiro, seja nas competições de mata-mata. Porque quando a gente começou lá atrás, enfrentando Alcas, enfrentando Melgar, enfrentando Metropolitanos, A luta era essa, pra gente chegar nos momentos mais afunelados da temporada. Então, o que fazer com o Campeonato Brasileiro? Vamos administrando, vamos ver até onde esse grupo consegue levar, mas precisa bater palma da maneira que vem sendo levado. E vamos pra cima do Tricolor também. Grande chance da gente pontuar de um time que tem uma rivalidade histórica contra nós, né? Tamo junto a nós, meu povo! Tamo junto!